Estamos aqui com a Brigada do Mar em Óbidos, já limpámos aqui este lixo todo, mas há aqui um bocado de lixo que eu gostaria de vos mostrar, que é isto, ou seja, o que é isto? Um balão. Portanto, este balão estava ali dentro daquele buraco, portanto, quando atiram os balões para o ar, por exemplo, em festas de crianças, ou em celebrações de casamento, lembre-se que estes balões são tóxicos, vem parar aqui, à praia, ao mar, e mata-me.